Aidi destranca o carro Aidi Aidi destranca o carro Eu não acredito que eu acabei de trancar Aidi destranca o carro Aidi destranca o carro Aidi destranca o carro Aidi destranca o carro I'm out of the office Mentally, I'm not here Jesus Christ I'm out of the office I'm out of the office I'm out of the office I'm out of the office